A deputada federal do PSL de São Paulo, Joyce Hasselman, está em Teresina para tentar formar uma aliança política de olho na eleição municipal, que este ano será em novembro. Joyce admite conversar com todos os partidos políticos. Em entrevista coletiva hoje de manhã, ela falou também sobre política nacional e já antecipou o nome que deseja ver disputando a presidência da República pelo PSL em 2022. Primeiro, a deputada reafirmou críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Joyce Hasselman se sente traída. Eu fui bolsonarista, fiz campanha para o presidente no Brasil inteiro. Infelizmente, fui enganada, como tantas outras pessoas foram. Lamento muito, inclusive já pedi perdão ao país, porque de fato me sinto um pouco responsável pelas coisas que estão acontecendo, porque avalizei de maneira de corpo e alma, coloquei a minha digital na campanha do presidente Bolsonaro e, infelizmente, como eu disse a vocês, ele traiu as nossas bandeiras. Joyce Hasselman também falou sobre possível reaproximação do presidente Jair Bolsonaro com o PSL, na busca de garantir maioria sólida para o governo na relação com o Congresso Nacional. Nós não estamos à venda. Muito obrigada. Nós não queremos a reaproximação com o presidente da República. Nós temos uma aproximação com as pautas do Brasil. Joyce Hasselman revelou projeto eleitoral do PSL para a eleição de presidente da República em 2022. Meu sonho de candidato à presidência da República é o Sérgio Moro. Eu tenho falado com ele, ele sempre é muito discreto em relação à candidatura, ele diz, olha, 2022 está muito longe, 2022 está muito longe. E eu digo, mas eu já estou pensando em você. Então as portas do PSL estão escancaradas para o Sérgio Moro.